Fala aí galera, como é que vocês estão? Eu sou a Elissa Matarista Bem-vindos a mais um vídeo do canal Vídeos Aleatórios Hoje eu estou aqui para fazer um negócio Ó gente, eu estou no Rio das Pedras Que é meio que um parque aquático Do... De Barretos E eu estou aqui para o seguinte Eu vou passar o Natal aqui Como vocês sabem Vou ficar aqui até quarta-feira E eu vou começar a fazer vídeos aqui agora A gente já faz tempo que eu não faço vídeo Mas eu vou começar a fazer de novo, tá? Eu prometo E daqui a pouquinho Eu vou ter que voltar para minha casa Para cuidar do meu cachorro Junto com a minha mãe Que né, não dá para trazer cachorro aqui para o parque aquático Então, vou ter que junto com a minha mãe lá Tratar dele Fiquei na areia Então gente É o seguinte É, eu vou ver se ela arranja um jeito de fazer vídeo De nada crescendo aqui Eu... Eu acho que eu esqueci O negócio De... Tipo, o que você coloca o celular e não morre Deu um dado Sabe? Oi, Enzo Vem cá Ah, então fica aí Essa é a maior preguiçosa Chegou Nossa, impossível Então Como eu estava falando É o seguinte Ignorem a música E essa música Então gente Eu vou ver com a minha mãe Se eu trouxe O negócio De... É, como vocês sabem Põe o negócio dentro de água e não morre Então Então gente Vou descer Vai até a pontinha Eu... Não sai Deixa tudo aberto Ok Pode ir lá Então gente Como eu estava falando Eu vou começar a fazer tudo aqui E eu vou Com o tempo Se vocês gostarem De vocês Que eu vou fazendo É... Eu vou fazendo mais Tá? Então Se vocês quiserem As vezes que eu venho pra cá As vezes eu venho aqui Alguns dias Eu vou vir pra cá E começo a fazer vídeos Pra vocês Tá legal? Então se vocês gostarem Deixa um like nesse vídeo Se inscreva E clica o patinho, tá? Já estou falando No começo do vídeo Muito bem gente Então vamos começar É o seguinte Gente Tem uma coisa que eu quero mostrar pra vocês Pã! Esse livro Deutora Craft Aqui É o Deutora Craft O Labrind da Berta Esse aqui é uma série De Acho que sete livros Que aqui É o seguinte É a história De um garoto Chamado Leaf Que ele Está cumprir Uma profecia Que foi feita Pelo seu pai Que existem Sete pedras Que foram roubadas Cinturão de Deutora Que é um reino daqui O livro tem 16 anos E ele vaga por aí Junto com o Barda Que era um antigo guarda do palácio E Jasmine Uma garota selvagem Que eles se conheceram Na floresta Na floresta do silêncio Aqui Esse aqui que eu tenho É o Labirinto da Besta Mas isso tem vários Esse aqui é o penúltimo livro Tá O Labirinto da Besta E o último É o Vale dos Peritinos Aqui ó O primeiro livro É As Florestas do Silêncio Depois é O Lago das Lágrimas A Cidade dos Ratos As Dunas A Montanha do Medo E o Labirinto da Besta Que eu tenho E o Vale dos Perdidos Que é o último Que eles vão E arranjam as sete pedras Para derrotarem O Senhor das Sombras Que Que assombra O reino de Deutora Há muito tempo E O rei Após morrer Ele não tinha herneiros Mas descobriram Depois Que ele tinha um herneiro Que ainda precisava Ser descoberto E Se Liv Conseguia as sete pedras Para colocar no cinturão de Deutora Que foi roubado As sete pedras O cinturão vai mostrar a localização do herdeiro do trono É um livro muito legal Eu gosto dele É um livro De É muito legal Isso aqui é praticamente uma ilha É um reino É o seguinte Deixa eu ler para o livro Até agora Livre de 16 anos Cumprindo uma promessa Feita pelo pai Antes de seu nascimento Saiu uma grande busca Para encontrar as sete pedras preciosas Do mágico cinturão de Deutora As pedras foram roubadas Do cinturão Afim de permitir Que o desprezível Senhor das Sombras Invadisse o reino Escondidas em locais Estaduais De todo o reino Elas devem ser recolocadas Do cinturão Para que o herdeiro do trono Possa ser encontrado E a tirania do Senhor das Sombras Seja adotada Como eu falei Os companheiros de Leaf são Barda Um homem que já foi guardo Fala Assume Jasmine Uma garota selvagem e órfã Ah Da idade de Leaf Eu esqueci de falar Que a Jasmine Tem um corpo Um pássaro preto Chamado Kree Aqui ó Que ambos Da Da idade de Leaf Que ambos se conhecerem Em sua primeira aventura Na temíveis florestas do silêncio Em suas andanças Os três tomaram conhecimento De um movimento de residência Secretos e liderados Por perdição Um misterioso homem Com uma cicatriz no rosto Que o salvou Quando foram capturados Pelos brutais guardas cinzentos São os guardas Senhor das Sombras Cinco pedras já foram encontradas O topaz O símbolo da lealdade Tem o poder de contatar O mundo espiritual E de aclarar E estimular a mente O rubi Símbolo da felicidade Cujo acordo Pede a intensidade Na presença de ameaças Repela espíritos malignos E é um antigo para venenos A opala Pedra da esperança Que oferece Vagas imagens do futuro O lápis lazuli Pedra celestial É um poderoso talismã Os poderes da esmeralda Sem mudar a honra Ainda não foram descobertos Segundo o mapa desenhado Pelo pai de Livre Que é esse aqui Agora se encontra Segundo o mapa desenhado Pelo pai de Livre Os companheiros agora Se encontram A caminho da costa E de sua próxima meta O labirinto da bênção Rapidez e descrição São extremamente importantes Pois Senhor das Sombras Já tomou conhecimento De seus feitos E Livre descobriu Que seus pais Foram aprisionados É um livro que eu gosto muito Gente Gente Eu tenho uma coisa Que eu quero contar pra vocês Esse livro aqui Na verdade Esse livro aqui Gente Na verdade Não é meu Esse livro é da minha escola Aconteceu o seguinte Quando eu estava no quarto ano Que agora eu vou para o sexto Vou mudar a escola Quando eu estava no quarto Eu tinha pegado esse livro Eu esqueci de devolver Então eu fiquei pra mim Eu não sei se eu devo devolver Se eu não devo Eu estou querendo devolver Mas eu tenho medo Que eles fiquem bravos comigo Que gente Eu estou No capítulo 1 Na página 8 É um livro bem legal Gente Espero que vocês gostem Se quiserem ler De à vontade Muito bem gente Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem um like Se inscrevam no canal E ativem as notificações Para não perder Mas ganhem o vídeo Que agora Eu vou começar a fazer vídeo De novo Então gente Espero que vocês tenham gostado Se quiserem mais vídeos Não se inscrevam aí Nos comentários Tchau Fiquem com Deus Adeus Tchau